Proibido jogar futebol neste pátio. Sim, senhor. Muito bem, senhor Barriga. Se bem que esse H está meio fora de lugar. Mas a ideia é muito boa, muito boa. Sim, vamos ver se desta maneira os garotos param de nos confundir com suas bolas. É principalmente o senhor que por si só... O quê? Digo, o senhor faz muito bem de colocar essa barriga, senhor Proibição. O quê? Não, é que, digo... Corinthians! Corinthians! Rá, rá, rá! Grande Coringa. Eu vou comprar os outros alugueles, com licença. Fique à vontade, senhor Barriga. Fique à vontade. Dozico! Não, não, não. Isso não vale. Você estava impedido. 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 O quê? Você sempre tem que me descansar. Não, não. Esse gol não valeu. Silêncio! E ela pegou aí na pançona do pançudo. Chaves, de novo, o que disse? Que eu não estava impedindo nada. Cala essa boca, Chaves. O que houve com a bola? Levou outra pancada no barrigão. Estou falando a bola de futebol. Não a bola de gordura. Claro. Esses moleques não têm jeito. O que foi que disse? Digo... Olha, é melhor não dizer nada. Eu vou lhe avisar de uma cor, lhe avisar de uma coisa. Da próxima vez que encontrarem esses meninos jogando futebol aqui neste pátio, o senhor, o senhor é que vai para o meio da rua. Ora, mas por que logo eu, senhor Barriga? Foi o senhor que os incentivou a jogar futebol? Bom, por isso é que estou perguntando pela bola de futebol. Para guardá-la e não devolvê-la nunca mais. Vai ver. Eu vou contar para minha mãe que o senhor quer roubar a minha bola. Também não é assim. Ô, Kiko, Kiko, Kiko! Seu Madruga, seu Madruga, vem cá. Não é preciso esconder a bola. Não? Mas e daí? Alguém poderia esvaziá-la. O senhor vai sentar nela? Por exemplo. Chaves, Chaves. Então já sabe, hein? Se tornarem a jogar futebol aqui no pátio, o senhor Boles vai ver a barriga. Que disse? Ai, senhor Barriga. Bom, se me dá licença, eu acho que meu feijão está queimando. O que vai lhe queimar são as bochechas. Então estava querendo roubar a bola do Kiko, não é? Não, senhora. Fique sabendo que está muito enganada. Acontece que agora está proibido jogar futebol aqui no pátio. Ah, é? Sim, senhora. E quem foi que proibiu? O senhor Barriga, mamãe. Não é verdade que o senhor disse que nunca mais... Sim, fui eu. E daí? Ah, é? Ah, é? É. E quer me dizer com que direito proíbe os meninos de se divertirem sadiamente? Ah, claro. Como o senhor é milionário, pode fazer tudo o que tiver vontade, não é? É verdade. Dizem que ele é tão rico que nem precisa ir ao banheiro. Barbagem. Os ricos também têm que ir ao banheiro, Chaves. Claro. Então por que dizem que os ricos nunca têm necessidades? Agora me pegou. Bom, é que... Na verdade, é que... Olha, outro dia eu te explico, tá bom? Tá bom, tá bom. Mas a mim ninguém vai acontecer. Ah, dona Florinda, com licença. Com licença, por favor. Por favor. Está bem. Tem toda razão. E agora tem minha autorização para jogar futebol aqui no pátio. Iupi, iupi. Que beleza. Vamos lá, Kiko. Bota a bola de jogo aí. Manda a chave. Pego. Vai. Manda logo. Manda pra cá. Pega aí. Agora vai. Eu ganho de campeão. Que beleza. Beleza de jogo. Pega essa. Vamos, vamos, vamos. Aqui você não passa. Aqui você não passa. Não. É, dá licença. Vai, 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 vai. Vai, Bichavis, vai. Isso não vale. Isso é pênalti. Pênalti. Isso não pode, não. Não pode. Está muito bom. Está muito bom. Quero aproveitar a ocasião para lhes ensinar uma jogadinha muito boa. Prestem atenção. Essa jogada se chama fazer cera jogando a bola na arquibancada. Ah, eu sempre achei que o senhor tinha cara de trapaceiro. Mas depois eles não devolvem a bola da arquibancada? Bom, de vez em quando a devolvem, mas sempre bate na cuca do treinador. Ah. 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 Viram? Viram? Bom, depois que aconteceu tudo isso, de cair a bola lá na arquibancada, eu acho melhor a gente ir jogar lá na rua. Ah, legal. Ah, mas primeiro eu tenho que pedir permissão para minha mãe. Olha lá aí. Mãezinha, mãezinha, mãezinha. Você deixa eu ir jogar bola na rua? Ah, não, tesouro. A rua é muito perigosa. Você não está sabendo que a cada 20 minutos em nossa cidade, uma pessoa é atropelada? Nossa, como deve estar, coitada. Ah, e tinha que ser o Chaves de novo. Eu quero dizer que a cada 20 minutos atropelam uma pessoa, mas não a mesma, querido. Ah, mamãe. Então é só esperar que atropelem uma pessoa e depois brincamos por 19 minutos. Não, não, tesouro. Não é assim, não é... Não é verdade. Eu brinco muito pela rua. Não é verdade que atropelem tanto. Quem diz isso não sou eu. São as estatísticas. Ah, só não liga para essas senhoras. As estatísticas não são senhoras. Senhoritas? Ah, não, mas é que... Meninas? Belezinhas? É do teu. Bem, bem, olha, tesouro. As estatísticas. Ah, por exemplo, é quando alguma... Depois eu explico, tá bom, tesouro. Mas vê se não vai brincar na rua, hein? Eu não quero que você seja atropelado. Tá, mamãe. Escuta, Chaves. Em vez de continuar a jogar futebol, por que a gente não brinca de atropelados? Sass, Sass. E eu tava no carro e eu atropelava o cara e aí eu pegava o meu carro e depois do atropelamento eu ia no ar. O que você tá fazendo, besta? Eu te atropelei. Não combinamos que íamos brincar de atropelados? Mas você me atropelou de verdade e assim eu não brinco mais. Mas como é que você pensou que ia ser? Eu bem que te avisei que ia ser atropelado. O que foi? O que acontece? O que ocorre? Eu não tive culpa. Eu deixei bem claro pro bobo do Chaves que um carro ia atropelar ele. E atropelou? Foi sim. Nossa, seu Madruga, vamos ver. Pode ser grave. Vamos, seu Barriga, vamos depressa. Eu não disse. Eu sei que as estatísticas nunca falham. Por isso que... Ai, cuidado com esse carro! Ah! 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 Está cedo, Chaves, o que eu te disse? Para as pessoas grandes também é perigoso ir brincar na rua. Mas a culpa não foi deles. A culpa foi das estadísticas. A culpa foi das estadísticas.